A ação violenta dos criminosos foi registrada por câmeras do circuito de segurança do condomínio onde uma das vítimas mora, no Parque Amazônia, em Goiânia. Com arma em punho, o homem agride o morador, que rendido não tem opção, a não ser deixar o grupo entrar. Eles estão em quatro, dão tapas e socos na vítima, que é obrigada a levá-los ao próprio apartamento pelo elevador. A intenção era sequestrar outro homem que estava no imóvel, amigo do morador. A motivação do crime seria uma suposta dívida, de aproximadamente 40 mil reais. Era por volta de 10 horas da noite de segunda-feira, quando os cinco criminosos chegam na portaria do prédio. Além dos quatro que aparecem na imagem, outro ficou do lado de fora. Eles fizeram uma emboscada para o morador e o obrigaram a subir até o apartamento. Lá, os dois empresários foram rendidos e agredidos. A intenção do grupo era, de fato, levar o visitante. Ou seja, a polícia acredita que ele estava até se escondendo nesse local, porque já imaginava que estava sendo procurado por esses criminosos. Ele foi levado e mantido em cárcere por cerca de cinco horas. A intenção do grupo era passar a noite com ele, para no dia seguinte ir até uma agência bancária e conseguir sacar o valor da dívida. Eles intimidaram as vítimas com arma de fogo, falando que há todo tempo que iriam matá-las. E levaram ela, uma dessas vítimas, para um local. Segundo eles, iam permanecer com essa vítima até o dia amanhecer e poderem fazer os saques nos bancos. O morador, que não foi levado, chamou a polícia assim que conseguiu contato com vizinhos. O serviço de inteligência da polícia militar mapeou a fuga, realizada neste veículo, que também foi apreendido. Já durante a madrugada, dois autores do sequestro e o empresário foram localizados pelas rondas ostensivas metropolitanas na Vila dos Alpes. Um terceiro foi encontrado no Alphaville Flamboyant. Outros dois ainda estão foragidos. Eles estão sendo apresentados na central de flagrante, vai ficar à disposição do delegado de polícia para organizar a questão de qual o crime que eles vão responder. Mas a princípio é uma situação de extorsão mediante sequestro. Os presos, identificados como jovens de classe média alta, têm entre 26 e 30 anos. Apenas um deles já tinha passagens, por associação criminosa e furto. A arma utilizada no crime, uma pistola 9mm, além de munições e celulares, também foram apreendidos.